Vem, vem, vem Mais comentado em Guarapá é o RC que tá na pista Quando eu passo de glock a buceta dela picha É se envolver com os cria que do estado é procurado Nossa tropa é a mais falada, é a tropa do 244 RC do trem é mal, RC do trem é mal Eu taquei na sua amiga e você mamou meu pau RC do trem é mal, RC do trem é mal Eu taquei na sua amiga e você mamou meu pau RC do trem é mal, RC do trem é mal Eu taquei na sua amiga e você mamou meu pau Só botadão, só botadão, só botadão, só botadão, só botadão, só botadão É só tapa no bundão Só botadão, só botadão, só botadão, só botadão, só botadão, só botadão É só tapa no bundão Mais comentado em Guarapá é o RC que tá na pista Quando eu passo de golpe a buceta dela piste É se envolver com os cria que do estado é procurado Nossa tropa é a mais falada, é a tropa do 244 RC do trem é mau, RC do trem é mau Eu taquei na sua amiga e você mamou meu pau RC do trem é mau, RC do trem é mau Eu taquei na sua amiga e você mamou meu pau RC do trem é mau, RC do trem é mau Eu taquei na sua amiga e você mamou meu pau Só botadão, só botadão, só botadão, só botadão É só tapa no bundão Só botadão, só botadão, só botadão, só botadão É só tapa no bundão